mudança de tempo impressionante meia hora depois de iniciar as orações estamos travando uma batalha espiritual aqui e batalhando entre as forças do inferno dá uma olhada nas imagens aí que se criaram a tempestade virá até aqui onde está esse mastro aqui onde está aquela e daqui nós não deixamos ela passar só pode vir até aqui estou aguardando ok? vamos filmar para você ver essa é uma escola de profetas autoridade sobre todas as coisas Jesus nos deu exatamente isso nós estamos dando uma ordem para a tempestade para ela vir até aqui então aqui ela tem que parar passar por cima Jesus nos deu autoridade para repreender tempestades e o vento e é o que aconteceu nesse lugar o vento passou calminho em silêncio por cima de nós sem dano algum então essa tempestade tem que passar em silêncio completo sem causar dano nenhum a chuva está autorizada em silêncio no o o o o Obrigado. A gente é assinado, Senhor! Da verde, repreendeu a cristade e liberou só a chuva, e agora aí está a chuva, então é chuva de bênçãos e maravilhas. Clareta! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.